O que você gostaria de ganhar de presente nesse Natal? Um carro zero quilômetro? Uma moto zero? Aquela grana pra você que traz dívidas! Vem pro Legal Cap! Que nesse domingo, o Papai Noel do Legal Cap vende carros zero quilômetro! Um não! São três carros tudo zero quilômetro! Confira comigo! No quarto prêmio, tem uma S10 cabine dupla zero quilômetro! No terceiro prêmio, uma Fiat Toro no zero quilômetro! No segundo prêmio, um Renault Quick Life zero quilômetro! E aí, qual desses carrões você quer ganhar de presente? Comigo, um deles pode ser zero! E ainda tem uma Honda Brom, 160 zero quilômetro no primeiro prêmio! E mais 30 giros da sorte, no valor de mil reais cada! E aí, ainda feita, premiação top! O gol velhinho do Legal Cap! O encontro do presente é o Z! Mas tem que acreditar e garantir o seu Legal Cap aqui no carro de som, ou nas tendas e guarda-sóis, e nos comércios perto da sua casa! Garanta já o seu! Ei! Domingo, pode ser o seu grande dia de ganhar no Legal Cap! Legal Cap Especial de Natal! Garanta já o seu nas tendas e guarda-sóis, nos comércios, ou aqui no carro de som, é só mandar que a gente pára pra você! Legal Cap Especial de Natal! Um domingo, pra ficar marcado na história da sua vida! Oi, gente! Olha aí! Um a pouco! Dois é bom! Mais três! Ah, três é bom demais! Prepare a sua garagem, prepare o coração! Que nesse domingo, o Papai Noel do Legal Cap vem trazendo o seu carrão zero quilômetro! Domingo tem Legal Cap Especial de Natal! Tem carros, tem moto e muitos prêmios em dinheiro pra você! No quarto prêmio, tem uma S10 Cabine Dupla Zero Kilômetro! É uma S10 no via! Te esperando no quarto prêmio desse domingo do Legal Cap! No terceiro prêmio, tem uma Fiat Poro Zero Kilômetro! Carrão Chiquem! Meus amigos do Facebook, imagina, imaginem, imaginem comigo! Eu estou há quatro horas com o carro do som do Legal Cap na porta da minha casa, ouvindo a mesma propaganda repetidamente, mais de cem vezes. Isto, isto é uma falta de consideração com as pessoas. E não adianta! Não tem aonde reclamar! Não tem aonde reclamar! Não tem com quem reclamar! Entendeu? E vai continuar aqui, essa propaganda. Essa propaganda que, sinceramente, ela espanta compradores. Porque ninguém aguenta ouvir esta mesma propaganda 100, 200, 300 vezes em quatro horas. É um absurdo! É um absurdo! É isso aí! Legal Cap Especial de Natal! Pessoal!